Divisão por 100. Na escola, é assim que você faz. Mas, sofrer para quê, se assim posso fazer com o trocão do Tio Carlão? Você tem 4.321. Quer dividir por 100? Então, desloque a vírgula duas casas para a esquerda. Mas, cadê a vírgula? Você já viu aqui na dica que, quando o número não tem vírgula, você pode colocar essa vírgula aqui, no finalzinho, à direita. Então, agora, dê dois pulos. 1, 2, coloque a vírgula. A resposta, então, é 47,21. É a mesma coisa ou não é? Vamos de novo. Você tem aqui, então, o número 25.428. Olha a vírgula escondida aqui. Dá dois pulos para a esquerda. 1, 2. Essa é a resposta. 254,28. Mais uma vez, você tem aqui o número 4. Olha a vírgula aqui. Vai dar dois pulos. Opa, não tem aqui duas casas. Não tem problema. Você pode colocar aqui quantos zeros você quiser para dar dois pulos. 1, 2. Observe que nós colocamos zero a mais. É só eliminar o excesso. Então, a resposta é essa daqui. 0,04. Divisão por 100 com o trucão do tio Carlão. É fácil ou não é? Então, vamos para a próxima. Tá muito bom. Tá?